A cabeça para cima, sem golpe de baixo, sem agarrar, desculpa, só primeiro, bom, 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 Abaço... . De novo, quase queixa, quase queixa Bota direita! Bota direita! Bota direita! De novo! Assim não, não faz isso! Para! Abaixa o queixo! Abaixa o queixo! Abaixa o queixo! Abaixa o queixo! Relaxo! Chega perto! Isso! De novo! Levanta a mão! Abaixa o queixo! Levanta a mão! Levanta a mão! Levanta a mão! Isso! Bota o queixo! Bota o queixo! Chega perto! Levanta a mão! Mais uma vez! Abaixa o queixo! Isso! Relaxa! Tranquilo! Calma! 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 Loyal! Calma! Calma! . . . . Relaxa Bota a mão Pode jogar mais cruzado assim Bota reta em linha Custa depois Bora, chega mais perto Sai perturbando Tá só ali andando pra trás Bota mais pesco Bota na cintura agora pra tirar a nossa grade Bota por cima agora Isso Povimento Bota Calma Calma Joga na cintura e na cabeça Pronto De novo Bota pra cima agora Não, é um dois Chega pra tocar Pronto Bora ligeiro Bora ligeiro Bota Bota nos olhos da esquerda quando descer o quadro dos oco aí Isso Chega mais perto agora pra cruzado Usando um de longe Deixa ele tirar o lado Isso Vamos lá Um, dois, três, sai Pronto Bora, toca o cabaço Abaço o queixo Agora chega pertinho Chega pertinho Chega pertinho Trouxa lá dentro Chega e toca Abaço o queixo Cumprida a cabeça Pronto 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 Cumprida a cabeça Isso Pode jogar tudo agora Pode colocar uma sequência matura Pode colocar uma sequência matura Vem Bora Joc Bora Joc Respira Respira, tranquilo Relaxa Deixa baixo Toca Eita Pô Uh Pô 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 A gente bate lá pra trás A gente bate lá pra trás Relaxa Loma, tranquilo? Torça isso, solto Pronto, verso atrás Pronto, bota o diálogo, bota o piso Pronto, bota o piso A na gráxia, a na gráxia Pode levantar pra atrasar um pouquinho Isso Não mexe Tranquilo Pronto Pronto, isso Pronto Mais uma vez Agora vai pro cima Relaxa Pronto, agora de novo Vai ser Relaxa Tranquilo Vamos mover Pronto, agora vem Começa a se movimentar e vem Isso, bota na clareja Bota na cintura A partir do segundo gol Coloca em linha e bate embaixo Isso, agora vai Joga em cima e desce Isso Agora vai para baixo Isso, relaxa Pode ter com a cintura Tá pronto Depois do ponto Depois do ponto reto Depois do ponto reto Isso De novo Pisa para a esquerda Pisa para a esquerda Pisa para a esquerda Vai para o meio Pisa para a esquerda Pisa para a esquerda Isso, bateu o meio Queixo baixo, levanta a mão Toca um, dois Isso Isso Tranquilo Pisa para a esquerda Pisa para a esquerda Pisa para a esquerda Mais uma Isso, dois Passa atrás Pronto, vem para trás Relaxa Relaxa Tranquilo Levanta a cabeça Levanta agora Vamos lá. Aleta do Corne Azul Próxima luta Luta de número 34 Do Corne Verdeiro Príncipe do Corne Azul Marco